Bora gente! Vai se bora! Vai moleque! Acontece hein! Grupo chocolate! Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz me afundilar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico ali imaginando coisas com você O nosso é parecido Será que isso é a obra do destino? Pensando bem contigo até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz me afundilar Quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora penso o dia inteiro Só ele faz me afundilar De lá Sabe, depois que eu te conheci Que ficou difícil de viver Eu fico ali imaginando coisas com o bebê O nosso é parecido Será que isso é a obra do destino? Será que isso é a obra do destino? Pensando bem com o leão até combino Como que eu vou dizer pra ela Eu gosto do seu cheiro Eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz me afundilar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora penso o dia inteiro Só ele faz me afundilar Você ainda não percebeu Depois que aconteceu Só subiu nas luz Agora é só o bebê E eu Só viajar Levo o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nossa mão ninguém supera E se eu contar numa novela O que é a nossa luz E se contar a luz A gente vai jantar a luz E vai... Aê! Você ainda se pode O que é meu carisma? Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu carisma Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Quando os boletos vêm Ficamos sem o cu Assim a gente tem amor Um pagodinho pra esquecer Ouvir um ACB É um funk E você é um dog E dois sucos Você é coisa mais Defeito É nesse mundo É complicado E bem-vindinho É tipo Raimundo É assim Em dias de luta Em dias de glória Os loucos sabem O que a gente faz Em um segundo Nossa mão ninguém supera E se eu contar Numa novela O que é a nossa luz E se contar a luz A gente vai jantar A longe vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Ela deixou o bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Alguns cemezinhos Me livram mais a hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi que ela foi embora E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora Vem Meu quarto pede sua arrumação Da camisa seu cheiro Verdade de mim foi Já não me sinto inteiro Me deixa um bilhete escrito Eu nunca vou te esquecer De tudo aquilo que foi dito Ela foi assim Sem dó de mim Eu vou meu toca-disc Devedendo o Chaplin Mesmo sabendo que eu prefiro o Chaplin E as gulosei mafini Ela me deixou só três Eu tenho que rir pra não chorar Tentando te esquecer Mas eu só consigo lembrar Não sei se outra preta Vai tomar o seu lugar Mas com tantas opções Eu acho que vale tentar Até porque você já tá em outro lugar Comigo você nem deve mais se importar Então faz favor E se esquece de mim E o fim da nossa história Foi assim Ela deixou o bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Algo sem desvio Meu livro mais da hora Mas eu não sei o coração Não entendi Porque ela foi embora E eu fiquei pensando E como foi e qual vai ser Ela deixou o bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Sem desvio Meu livro mais da hora Mas eu não sei o coração Não entendi Que cara foi Não sei E eu fiquei pensando E como foi e qual vai ser agora Ela é da minha rua Ela é estilosa Rua da quebrada É a mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher Ela joga sabendo o que quer Quando tá afim Já liga pra mim Louca pra me dar Um pouco de carinho Já que eu tô sozinho Eu digo que sim Pode vir Vem pra cá Ela vem e sabe da realidade Sabe que eu chego Chego de verdade Ela sabe o que faz E sabe muito bem Ela não quer saber Do natal e sem Seu trocando Vai na volta Do batizado Quando tá pelada Ela já logo fez esse time Eu já me preparo E separo pra exigir Tá na guerra Então vai morrer Ela faz até em jejum Ela faz agora e pra depois Pede pra por tudo de uma vez Nele a posição é disparar Mete logo a boca no meu cinto Faz o do melhor do que na ex Antes de fazer pago Pouro Bota pra fuder Ela na rua Ela é estilosa Quando a quebrada É a mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher E ela joga Sabendo o que quer Quando tá afim Já liga pra mim Logo pra me dar Um pouco de chance Já que eu tô sozinho Eu digo que sim Vem pra cá Vem pra cá Vem Entra, senta Tudo Em câmera lenta Movimenta Fica à vontade Você sabe que a pegada Aqui é forte E te arrebenta Entra, senta Tudo Em câmera lenta Movimenta Fica à vontade Vem Ela é da minha rua Ela é estilosa Quando a quebrada É a mais gostosa Ela tá na frente De toda mulher Ela joga Sabendo o que quer Quando tá afim Já liga pra mim Louca pra me dar Um pouco de larim Já que eu tô sozinho Eu digo que sim Pode vir Vem pra cá Vai Um Ela faz até em jejum Dois Ela faz agora e faz depois Três Sete Pra botão tudo de uma vez Quatro Minha posição é disparar Sim Mete logo a boca no meu sim Seis Faz muito melhor do que minha ex Sete Antes de fazer pago um O O Vota pra mulher Rapaz Lindo